Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos no canal de como mexer no equipamento claronete. O vídeo de hoje, gente, vem falar sobre o ponto ultra. Vocês já sabem o que é o ponto ultra? Não sabem ainda? Está dormindo na selva. Então, vou te explicar o que se trata o ponto ultra e explicar os benefícios dele para você que trabalha de home office, para você que estuda, para você que é game e para você que gosta de maratonar na sua Smart TV, no conforto da sua casa, no conforto do seu quarto, sem ter aquelas interrupções e, principalmente, da qualidade de sinal de internet. Está bom? O que é o ponto ultra? Vou falar agora para vocês. O ponto ultra é uma conexão via cabo de rede que leva a sinal de internet banda larga, dá, claro, dispositivo para você, para você ter uma maior velocidade e estabilidade. E, com isso, você tem acesso melhor a transmissões online e na sua TV, no seu game e no seu trabalho. Porque, hoje em dia, eu sempre falo, gente, que internet em casa já foi uma internet de lazer. Hoje em dia, não. Não se trata mais disso. Tem muita gente trabalhando, muita gente estudando e depende muito da internet. E tem muita gente que, infelizmente, ela descontrata muita internet, com uma velocidade muito alta, achando que vai suprir a necessidade dela, ou no apartamento dela todo, ou na casa dela toda. E, depois, ela descobre que isso aí não influenciou em nada que ela imaginava. Mas vocês estão no canal certo, porque aqui eu trago dicas certeiras, informações corretas para vocês não terem erro no conforto da sua residência. E, deixando bem claro, gente, eu não estou aqui vendendo um serviço. Não está ninguém me patrocinando para me falar sobre o ponto ultra. Mas, como eu tenho a preocupação de levar uma informação boa, sabendo que vocês sempre vêm me perguntar sobre internet, eu tento sempre responder nos comentários da maneira mais plana possível e mais correta possível. Então, se você está com esse serviço, ou você que ainda nem sabia que tinha esse serviço, e ficou se interessado, você vai lá, liga e vê se vale a pena ou não. Aqui, o intuito é só de trazer o que é o ponto ultra. Então, se você ainda não for inscrito, você está dormindo na selva. Você vai lá, não vai fazer nem força. Vai no botãozinho se inscrever, vai se inscrever no canal, vai ativar o sininho. Por quê? Ativando o sininho, gente, vocês vão ter mais conteúdo como esse toda semana nas notificações. Então, gente, o ponto ultra vai vir um instalador, como vocês foram contratar o serviço. Está vendo esse cabo de rede? Ele vai passar um cabo de rede do ponto principal, que é onde está o mode, até o ponto final, onde você quer que seja instalado esse cabo de rede. Ah, eu trabalho, eu tenho um escritório no meu apartamento, eu tento fazer reunião online e eu não consigo, eu tento fazer uma transmissão na live, fica travando, eu quero baixar arquivos e fica naquela lentidão. Então, gente, esse tipo de serviço é muito bom, muito importante para você. E aí, com isso, ele vai fazer o quê? Vai passar o cabo do ponto principal até no seu PC, ou até no seu notebook. Ah, eu maratono séries, mas eu gosto de ficar no conforto do meu quarto. Ele vai do ponto principal até na sua Smart TV. Ah, eu jogo, jogo online todo dia, mas o meu videogame fica no quarto e o meu mode fica na sala. Vai passar o cabo de rede, vai espetar até no seu videogame. Eu estudo, eu quero ficar no meu quarto para me concentrar melhor e o sinal chega fraco. Pode passar um cabo de rede, espetar lá no seu notebook ou no seu PC, vai ser a mesma forma. Gente, até quantos pontos ultra eu posso ter na minha casa, no meu apartamento? Até quatro pontos ultras. Ah, mas eu quero ter dois. Eu quero ter três, eu quero ter um. Fica no teu critério. No máximo, são quatro. Como mexer no equipamento clarionete? Esse serviço, ele é pago? Sim, gente, ele é pago. Tem como eu parcelar ele? Sim, tem como parcelar, tem três vezes na sua fatura. Quanto que ele é? Gente, aqui o canal é um canal que tenta passar credibilidade sempre para vocês. Valores. É mais fácil você ligar para a central e perguntar quanto que é o ponto ultra. Porque eu posso dar um valor aqui e as coisas são muito dinâmicas. Possa mudar e vocês vão depois vir no canal para falar, poxa, tu falou que é um valor e é outro. Até porque eu não estou vendendo serviço. Aqui é só para te orientar, te alertar para você ter um ganho de internet, uma estabilidade de internet que tanto você reclama, que eu vejo muita gente reclamando nos comentários, falando sobre a internet. Então, assim, não custa nada o canal de como mexer no equipamento clarionete trazer essa dica, essa informação para você aí que está me assistindo agora. Então, como eu sempre falo, já vai descendo o dedo no like para essa dica, para essa informação chegar para mais pessoas. Ah, eu tenho um grupo de família, eu tenho um grupo de futebol, eu tenho um grupo de trabalho. Já vai lá, compartilha, já joga para os grupos. Por quê, gente? Como eu falei, eu criei o canal para ampliar meu conhecimento técnico para mais pessoas. Se você tiver alguns grupos que você queira passar essa informação, é de suma importância. Então, gente, o que é o ponto ultra? É um ponto que você vai obter na sua residência, o instalador vai passar um cabo de rede para você ter um ganho de sinal de internet, para você parar de sofrer no seu trabalho, no seu estudo, no seu game, nas suas séries. Eu sempre falo, principalmente em stream, está assistindo Netflix no quarto, aí está lá na resolução HD 1080p, aí quando a internet começa a ficar ruim, cai para digital, fica aquela imagem embaçada. Então, assim, eu sinceramente não gosto de assistir assim. Então, por não gostar e de ter esse conhecimento técnico, eu vim aqui trazer para vocês, de primeira mão, essa informação sobre o ponto ultra. Beleza? Então, conto sempre com vocês, toda semana, eu vejo no canal, toda segunda-feira. Hoje eu quebrei esse paradigma, tive que trazer essa informação para vocês, e conto com vocês toda segunda no canal. Beleza? Fique todos com Deus, e até a próxima. Fui! Fui!